Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma receitinha de pão de ló de chocolate grande e eu espero que vocês gostem do vídeo. Esse vídeo vai ficar sem introdução, mas eu espero que vocês entendam, ok? Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo. Então vamos precisar de 4 xícaras de farinha de trigo sem fermento, 2 xícaras e meia de açúcar refinado, 300 ml de água em temperatura ambiente, 10 ovos inteiros, ovos médios. Aqui eu vou fazer com os ovos inteiros, mas se você quiser separar as claras e as gemas que nem o pão de ló branco, pode fazer daquela forma. Aqui eu tenho 1 colher e meia de sopa de fermento e 1 xícara e meia de chocolate em pó. Bom, se você quiser acrescentar mais chocolate em pó, você coloca mais meia xícara, no total de 2 xícaras, ok? Então eu começo misturando o chocolate em pó na minha farinha de trigo e vou reservar. Vamos começar, eu vou começar acrescentando os ovos na batedeira. A minha batedeira é planetária, então bate mais rápido e eu vou bater somente os ovos até dobrar de volume. Demorou aproximadamente 1 minutinho, mas se for a batedeira comum vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Então aqui os meus ovos já dobraram de volume, eu vou parar a batedeira pra mostrar pra vocês e eu vou acrescentar o açúcar. Então eu volto a bater em velocidade mínima e vou acrescentando o açúcar aos poucos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo. Não esquece de ativar o sininho pra receber todos os vídeos em primeira mão e me seguir nas redes sociais, tá bom? Então acelerei um pouquinho o vídeo e vou acrescentar todo o açúcar. Daí eu deixo batendo por mais uns 2, 3 minutinhos até ficar uma espuma, um creme bem branquinho e bem fofo. Que nem tá mostrando agora no vídeo. Como eu disse, se sua batedeira for comum vai demorar um pouquinho mais, pode não render tanto que nem na planetária. Então aqui está o nosso creme de ovos e ela fica um pouquinho diferente a textura do que se você tivesse feito as claras em neve e depois acrescentado as gemas, que nem o pão deló branco. Mas fica bom da mesma forma, se você quiser você pode fazer de outro jeito também. Então eu transfiro aqui de recipiente pra começar a acrescentar a farinha e a minha farinha já está misturada com o chocolate, que nem eu mostrei no início do vídeo. E eu vou intercalando a farinha com a água. Vou peneirando por cima desse meu creme, dessa minha mistura de ovos, aos poucos. Não coloca a farinha sem peneirar, senão vai afundar toda, vai pesar a massa, tá bom? Então vai peneirando e mexa delicadamente, não bate essa massa, vai agregando a farinha nos ovos. E vai fazendo o mesmo processo, intercalando a farinha com a água até terminar todos os ingredientes. Música 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 Misturou bem todos os ingredientes. Por último, acrescenta o fermento e eu passo o fermento pela peneira também. Enquanto isso, o meu forno estava pré-aquecendo 180 graus, 20 minutos antes de levar a massa no forno. Então eu deixo pré-aquecendo 20 minutos, levo a massa no forno por aproximadamente 40, 50 minutos. Mas como eu sempre falo, analise o seu forno, que cada forno é diferente do outro. Música Então aqui está a minha forma, ela tem 30 por 40. Coloquei somente um papel manteiga no fundo, não untei as laterais e eu vou colocar a minha massa nessa forma. Coloco a massa, espalho certinho e levo no forno. Música No meu forno demorou aproximadamente 40 minutinhos, mas como eu disse, analiso o seu forno, um forno é diferente do outro. Então aqui está o resultado da minha massa, ela fica muito gostosa, muito fofinha e é um tamanho ideal para fazer nessa medida de forma. Fatiaia é a nossa para vocês verem e dá tranquilo para fazer 3 fatias de bolo. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, me deixe aqui nos comentários falando o que você achou. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Música